E aí galera do YouTube, do YouTube, inscritos, não inscritos, futuros inscritos, você que está me acompanhando agora, está me assistindo, bom, é o seguinte galera, eu queria conversar uma coisa com vocês, aproveitar que o canal está começando a ganhar inscritos, está começando a, mesmo que de pouquinho em pouquinho, mas está começando a repercutir um pouco mais, não só no Facebook, mas também no YouTube, bom, como eu disse, o canal está começando a ganhar inscritos, está começando a repercutir, vocês estão começando a acompanhar, eu estou começando a manter agora uma frequência assim de vídeos, e estão começando a surgir muitos pedidos, muitas sugestões de vídeos etc, então assim que acontece, eu, eu, deixa eu ajeitar aqui galera, para eu ficar ciente do tempo, tá, vou deixar aqui em cima, pronto, então, eu, 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 eu já dei uma analisada assim, todas as sugestões, pessoal pedindo para fazer vários tipos de vídeo, e galera, eu vou sim, não pense você que eu estou te ignorando, que eu não vou fazer o que você, a tua sugestão, claro que não dá para fazer tudo de uma vez, né, eu vou ver as que são mais viáveis para mim, e eu vou fazendo gradualmente, é, as que mais me interessaram foram, na verdade, todos me interessaram, né, mas tem algumas que vai dar para eu fazer agora, né, em breve, no caso, e tem outras que só vai dar realmente para fazer assim, um pouquinho mais para frente, entendeu, porque o meu canal ele, embora ele já esteja começando a repercutir um pouco no Facebook, um pouco no Twitter, é, é, eu ainda espero muito mais, entendeu, que ele cresça muito mais, então assim, é, então assim, para mim assim, ainda é meio complicado assim, é, gravar, entendeu, mas eu estou gravando porque eu gosto de gravar vídeo, e também porque eu gosto de gravar Spear, uma outra coisa interessante também que eu queria falar para vocês, é, eu não pretendo manter, tipo assim, para sempre o canal só com vídeo de Rosspear, por enquanto eu estou mantendo para fazer um teste, para ver se vai repercutir, é, até o nível que eu quero, tá entendendo, que eu espero, que eu tenho de expectativa, é, mas eu, eu não pretendo ficar só em Rosspear, é, o meu canal, ele vai ser um canal voltado para gameplay de um modo geral, como tem tantos outros aí no YouTube, é, eu, eu quero me tornar um game, entendeu, eu quero, estou investindo pesado, já, já estudei bastante para isso, desde dois mil e, desde dois mil e doze, que eu venho analisando bastante, estudando bastante sobre isso, então, acho que chegou a hora, né, eu estou começando com a Icepear, né, que é um joguinho que eu jogo há bastante tempo, então eu conheço bastante, mas eu pretendo mudar, mas voltando às sugestões, é, dos jogos, que é o que eu vou manter por enquanto, bom, já, já me pediram para, para fazer, é, ensinando como fazer, os chafões do labirinto, me pediram para fazer masmorra, já me pediram para, para ensinar fazendo as missões do, do pântano, as missões da, 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 da ilha de Aivundil, é, já me pediram, me sugeriram para gravar vídeos todos os dias, é, já me pediram para gravar vídeos de, das batalhas, já me pediram para, para, sugeriram que eu gravasse, que eu fizesse uma série, jogando, gravando com um char do level 1, né, o pântano, bom, galera, dá para fazer todas essas, essas sugestões, porém que isso vai me, me pegar tempo, isso vai me pegar tempo, entendeu, e algumas delas realmente vai me pegar muito tempo, vai ficar complicado para fazer, por exemplo, a de upar um char, é uma boa ideia, eu estava até pensando em fazer assim, eu fiquei pensando assim, comigo, né, pô, posso upar um char, acompanhando, fazendo mais as quests assim, mais de matar boys e tal, porque é aquela de coletar, só vou perder tempo no vídeo, faço, né, upo, aí upo, ele, até chegar ao nível que vai ter só as habilidades amarelas, depois que vem é só as diárias, que são azuis, aí eu paro, no caso eu ia upar um char até o level 15, e aí esse char que eu upasse, eu ia fazer uma espécie de sorteio, as pessoas iam me dizer, as que estavam interessadas no Facebook ou no YouTube, eu ia fazer um sorteio, ia dar de graça esse char que eu upei, level 15, lembrando que noob, char ia ser noob, porque eu não tenho condições de colocar moeda milagrosa, né, infelizmente eu não, o meu bárbaro aí, talvez você, ah, o espartano coloca moeda milagrosa direto, não, eu coloco moeda milagrosa uma, duas vezes no ano, e mesmo assim eu ainda consigo ter esse char fortinho, mas eu coloco uma ou duas vezes no ano, ah, mas tu coloca muito, não coloco não, eu coloco em torno de, por SMS, no máximo estourando 100 reais, 200 reais, certo, então fica meio complicado pra mim, mas eu posso fazer isso, upar e tal, e aí fazer um sorteio, fazer um sorteio também da classe que eu vou upar, faço um sorteio antes de começar, eu faria no caso, né, só que o que eu tô falando, ia tomar tempo meu, e nem sempre eu tô com, como eu já disse isso uma vez no comentário lá, nem sempre eu tô com internet disponível, e nem mesmo o computador disponível, que eu não sei se vocês sabem, eu nunca falei pra vocês, mas o computador que eu uso pra gravar não é meu, eu infelizmente, infelizmente, por enquanto, eu não tenho computador, né, a ideia do canal é também eu ter fins lucrativos, entendeu, e eu conseguir me sustentar disso, entendeu, como já tem muito youtubers assim, hoje em dia de gameplay, talvez você que tá me assistindo agora não conhece, mas se você for dar uma pesquisada, você vai entender melhor, então eu não tenho, mas graças a Deus, o pessoal aqui tá me ajudando aqui em casa, né, graças a Deus eu tô conseguindo trazer esse vídeo pra vocês, é, as edições, as gravações, eu uso a versão trial do Camtaz Studio, né, então quando eu esperar eu vou ter que rebaixar de novo pra continuar mantendo os vídeos pra vocês, é, a minha internet, a internet que eu uso, por incrível que pareça, não é a internet da NET, e não é a internet da SKY, e nem a internet assim fodástica, é a internet operadora, do celular aqui, celular que o pessoal me empresta, né, aqui em casa, aí rotina a internet e eu uso, aí quer dizer, quando o pessoal, quando o pessoal sai, ai caralho, não é pra pagar não, então, quando o pessoal sai, né, que leva o celular, eu fico sem internet, por isso que às vezes eu fico um tempão sem comentar lá no Facebook, que eu demoro, entendeu, então assim, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, eu tô aqui e eu vou continuar, e eu pretendo ir muito longe com esse canal, entendeu, apesar dos pesares, é aquela história, né, nada na vida não se consegue sem dificuldade, desafios vão sempre vir, certo, sempre vai ter alguma coisa na tua frente que tu vai ter que dar um jeito de passar, é, então é isso, eu vou tentar fazer, tá entendendo, eu acho que daqui pro mês que vem eu já tô pensando em começar alguma delas, entendeu, é, talvez a de upar um chá, não sei, a do labirinto eu posso fazer também, que sujeirinho, e as missões, galera, as missões que a maioria que tá me pedindo, né, principalmente o pessoal que é novo, as missões de Ivondil e de Nolante, eu vou trazer, porém eu não vou trazer assim em sequência, tá entendendo, eu vou trazer aos pouquinhos, entendeu, eu espero que vocês entendam, porque eu acho que se eu ficar trazendo direto, eu quero tentar agradar o, o, o público geral, entendeu, então tem gente que já sabe as missões, etc, não vai, não vai ter muito interesse, até mesmo que, eu não sei se vocês perceberam, o meu canal, ele é voltado para o público geral que joga o Wasp, e quem, quem não joga também, quem quer assistir, entendeu, é, e vocês sabem que o Wasp não é só brasileiro que joga, né, mas eu tô, óbvio, eu tô mantendo foco aqui mais pra vocês, embora no vídeo eu coloque umas legendas em inglês, para o pessoal entender, que não é brasileiro, é, então assim, essa questão dessas missões aí da ilha, do Pântano e de Ivondil, eu vou, entendeu, tratar elas, eu vou realmente fazer com calma, entendeu, é, porque realmente tem missões ali que são muito fáceis, eu vou fazer o que, dois, três minutos de vídeo, mas eu vou fazer, entendeu, para vocês, e de Ivondil também, tá entendendo, e questão de masmorra, galera, eu preciso de um grupo, e por aquilo que pareça, eu não tenho muitos amigos no jogo, meus, meus amigos, mesmo assim, no jogo, quem entra e faz, tem que, às vezes, é o Roqueiro, tinha o Bad Boy, só que ele parou de jogar, o Digical também parou de jogar, aí, recentemente, eu tô, tô mantendo um contato a mais, assim, com o Astropur, né, que é o Silviper, que a gente gravou no Skype, inclusive, eu não trouxe mais vídeo com ele no Skype, porque o horário não tá batendo, eu não sou de acordar cedo, e ele acorda cedo, e o horário que eu acordo, que eu tô disponível, ele tá trabalhando, e aí fica complicado pra gente gravar no Skype, eu já comprei nem final de semana agora, só que fiquei sem internet, não deu pra gente gravar, enfim, e é isso, galera, e eu espero que vocês continuem acompanhando o meu canal, eu vou estar postando vídeo dia sim, dia não, a ideia de postar vídeo diariamente, todo dia, eu vou ver isso aí, porque realmente é complicado pra mim postar vídeo, às vezes eu fico sem internet, mas eu vou ver se isso dá, ver se realmente dá pra começar isso aí, e aquela coisa também, você que parou de jogar o SP, você que não tá nem interessado nos meus vídeos no SP, futuramente eu não tenho a data certa, agora vai depender muito, assim, do feedback de vocês no canal, entendeu, no canal, não seria no Facebook, no canal, crescimento do canal, etc, aí, dependendo do feedback de vocês, eu posso começar a trazer outros novos jogos, porque eu preciso que o canal cresça e ganhe status pra começar outros jogos, entendeu, é uma questão de confiança, entendeu, de saber que eu tô no caminho certo, entenderam?